Oi, pessoal! Eu sou a Anne. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes. Se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só pra não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Se assim como eu, você ativou a legenda automática no seu Motorola e agora não sabe como desativar, eu vou te ensinar. E aparece bem aqui esse negócio de legenda que a gente não sabe de onde que veio, mas tá aqui, enfim. Bom, tem como você desativar, né? Colocando aí alguma coisa pra falar. E vai aparecer um menu bem aqui. Onde se você clicar mais aqui pra baixo, dá pra desativar. Clicando em desativar. Mas caso isso aconteça de novo com você, eu vou te ensinar onde é que você verifica isso. Aqui no botão de volume, se você clicar, você vai perceber que tem um negocinho bem aqui, ó. Isso daqui é a tal da legenda automática. Aí aqui ela tá desativada, mas se eu clico e ela fica assim, ela tá ativada desse jeito. E já aparece aqui. Tão vendo? Tá ativada. Aí se eu tiro aqui, desativa e ela sai daqui. Ok? Então é desse jeito que você desativa e ativa a legenda automática. Ou instantânea, né? Que eles falam instantânea, não falam automática. Mas caso essa opção aqui no seu volume não esteja aparecendo e você não esteja encontrando, você pode vir no aplicativo da Motorola. Esse daqui, Moto. Aí você vem aqui nas três barrinhas. E aqui nas três barrinhas você vem aqui em Ajuda. Aqui vai abrir toda coisa de ajuda. E você pesquisa aqui na lupa pela legenda automática. Peraí que o meu negócio de gravar tá bem na frente, só que vocês não estão vendo, ok? Aí você clica na lupa, digita aqui legenda. E vai aparecer aqui, ó. É assistência auditiva. E vai aparecer aqui sobre o legenda. Adicionar legenda para todas as falas. E é isso daqui. Vai tá aí o passo a passo de como você ativar tudo de um bonitinho, ok? Você também consegue acessar as configurações da legenda apertando aqui, vindo aqui nesse barrinho. Vindo aqui em Ver Mais. Desce aqui pra baixo e vem em Avançado. Aí bem aqui vai tá a legenda instantânea. Você clica. E o idioma, por enquanto, só tá em inglês. Ele informa aqui, ó. Apenas em inglês, mas idiomas em breve. Então é sinal que em português e outras línguas vai vir só depois. Por enquanto só tá no inglês mesmo. E tem como você ocultar linguagens obscenas. Que aí eles vão ser substituídos pelo símbolo aqui de asterisco. Entendeu? Que aí não vai aparecer. Mostra aí etiquetas de som. E tá aqui a legenda instantânea no controle do volume. Que é pra ela aparecer aqui, ó. Se eu desativo, ela sai. Se eu ativo, ela volta a aparecer aqui. No meu caso, eu vou deixar desativado mesmo, tá? Pela não aparecer aqui. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações. Então me segue por lá. Se inscreve no canal. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Um big beijo.